Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba. Panorama Campolim, você sempre sonhou viver num lugar assim. Ao todo serão construídos oito condomínios independentes, com apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão com obras aceleradas. Em breve, novo lançamento. O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito, ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, hipermercados, restaurantes, amplo e variado comércio e junto da Raposo Tavares e Grandes Avenidas. E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios e novas faixas de renda. Passe no estande de vendas e conheça as novas regras. Ficou ainda mais fácil para comprar o seu novo apartamento. Venha negociar. Visite o Modelo Decorado e encante-se. Anote o telefone 15 3217 2885. Panorama Campolim. Sua família vai adorar viver aqui. Visite o Decorado.